E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje eu sou de volta para um videozinho, galera, especial! Porque hoje é o vídeo de Natal do Tome Gamer, porque hoje tem muitas atrações, galera, tem várias coisas que eu preparei aqui, presentes, open, sequei... Não, tem nada não, galera, tem nada... Não tem nada. Não tem nada, eu pensei, galera, fazer o seguinte, eu pensei em ir no comércio da cidade e comprar um gorro de Papai Noel pra fazer esse vídeo. Mas eu não sabia onde vendia o gorro de Papai Noel aqui na minha cidade, então não fui, né? Porque eu não sabia onde ficar. Eu podia ter procurado e perguntado a alguém, padaria, padaria, eu fiz isso? Eu estou com um gorro na cabeça? Eu acho que não, então eu não fiz isso. Mas, galera, o que acontece é o seguinte, estamos na internet, estamos aonde, galera? No mundo da tecnologia. Então, simplesmente, com as minhas habilidades, galera, que todo mundo sabe aqui, que são muito boas na edição, eu posso simplesmente colocar um chapéu, galera, na minha cabeça de Papai Noel. Olha só que edição maravilhosa. Não é o melhor editor, galera, que existe nesse YouTube? Mas é claro que é. Esse no Big Game, ele é bom demais. Mas... Ficou perfeito, galera, na minha cabeça? Parece que é real, né? Parece que eu estou, de fato, usando o gorro de Papai Noel, né? Na vida real. Mas não estou. Acredito eu não, galera, não estou. Parece, eu sei. Mas eu não estou. Pior que eu nem fiz ainda o efeito, mas sei que vai ficar uma droga. De toda maneira, galera, é isso. E nós temos que colocar também, para ficar um clima natal ainda mais legal, uma musiquinha, galera, aqui. Com Royalty Free, logicamente, né? Existem direitos autorais para tocar aqui, para não dar ruim. Mas podemos colocar uma musiquinha de Natal ali legal também, o de Gobels clássico, né? Pode tocar aí, o de Gobelsinho do Big Game na edição, bota para rolar. E o que mais? O que mais, galera, que eu tenho que falar para vocês aqui? Natal. Natal, galera, uma data, como vocês sabem, né? Baseada na religião cristã. Simbolicamente, o nascimento de Cristo, aquela coisa toda. Mas, galera, pode ser também uma data para qualquer outro tipo de pessoa. Aparentemente, as pessoas, né, do Brasil são católicas e tal, ou são cristãs de alguma maneira. Ainda que tenha algum tipo de relação, não vão para a igreja todo domingo e tal. Mas tem alguma relação, paié, alguma coisa. Mas mesmo aquelas pessoas que não são, né, hoje em dia. Tem um povo aí que é ateu, tem um povo aí que não tem religião. Tem um povo aí que é fã do Mr. Catra. Não, mentira, isso não tem nada a ver com a coisa. Até porque eu associei, né? Coisas que não são negativas, como ser ateu. E não tem outra religião, como o Mr. Catra, que é muito negativo. Mas, de toda forma, galera, o que importa é que você passe o Natal bem. Passe essa data legal, galera. Porque é uma data interessante para você passar de boa, né? De boa com a família, namorei das vezes, com os amigos e tal. Com as namoradas do Big Game. Agora tem várias, é o Mr. Catra mesmo. Mas, não. Com as pessoas, galera, que você gosta, depende de quem seja. Mas se você também quiser ficar sozinho, e se for legal para você, Que seja legal também passar jogando na internet. Parece bom, passar dormindo parece interessante, galera. Então, tem várias coisas legais que você pode fazer durante esse Natal. Assistir um pouquinho, né? De séries, nesses agregadores de conteúdo aí, né? Que eu quero falar o nome porque não me patrocinam. Mas você pode assistir uns seriados aí. Ou, não, o famoso Piratex. Quem vai, né, galera? Ali falar nada contra isso. Você pode ficar assistindo alguns filmes legais em casa também, de boa. Ótimo também. Então, passe de uma maneira, galera, que seja legal para todos vocês. Outra maneira melhor ainda, galera, que eu consegui pensar agora. Assistindo o conteúdo do canal Olibe Gamer. Porque essa é a melhor forma possível. Na verdade, eu recomendo a vocês pegarem o seu celular, hein? Seu celular, hein? Seu celular levar, galera, na reunião de Natal. No meio da serena rolando ali. Da meia-noite aí, você para assim. Gente, calma. Antes de cortar o peru, eu tenho algo para falar para vocês. Eu hoje descobri, esse ano, na verdade, o maravilhoso conteúdo de um youtuber muito bom. Esse youtuber se chama Everton. Mais conhecido como Olibe Gamer. Vou mostrar aqui para vocês. Você pega o celular, galera, de vocês, né? E começa a tocar um vídeo qualquer meu. Porque vai ser muito feliz nessa data. Né? Claro que vamos fazer isso. Espero que façam isso. Mas é isso, galera. É isso. De todo mundo, eu queria falar. Até perdi. Agora falei toda besteira que perdi o fim da merda. Tá bom? Galera, é isso que eu vim falar para vocês. E fiquei falando piadas aleatórias. Feliz Natal a todos. Façam o que vocês quiserem, como eu falei para vocês. Era esse o ponto que agora eu entendi. Agora eu lembrei, né? Qual era. Vocês façam o que vocês quiserem. Que acharem mais legal. E se o Natal não estivesse sendo tão interessante dessa vez. Se não tivesse da maneira como vocês querem que seja, né? Se tiver algum problema, alguma dificuldade. Espero que melhore. Galera, espero que fique mais legal aí no próximo ano, nos próximos dias. Que esses problemas se resolvam e que tudo dê certo para vocês. Beleza? Obrigado a vocês pela companhia durante todo esse ano. Não vou fazer muitos recados aqui, galera. Bregas não de fim de ano. Vamos deixar para o vídeo de fim de ano, talvez, né? Talvez tenham mais recadinhos bregas constitucionais. Até porque, galera, no final de ano você já recebe várias coisas no WhatsApp, né? Uma besteira, uma mensagem cocosenta de um povo que você não se importa. Caguei para você com a sua mensagem tomar no seu... Né? Essas mensagens de fim de ano que você recebe no WhatsApp. Porque é um saco aquela de bagaceira. Então também não quero fazer desse vídeo uma espécie de mensagem chata de fim de ano, de Natal. Ah, mas no Natal tem uma história de um cara que à noite, ele foi lá e conheceu uma menina. E a menina estava chorando muito. E blá, blá, blá. Tomando com essa história inventada. Mas, ok, de toda maneira é isso, galera. Obrigado. A todos que é aleatório esse vídeo. Para fazer, galera, esse vídeo ficar mais simbólico, vou colocar aqui duas imagens. Vou me aproveitar do Nube Gamer de edição mais uma vez e colocar aqui na direita, na minha mão direita. Vou colocar uma imagem, galera. Para vocês sentirem o espírito natalino e ficarem felizes nessa data. Olha essa imagem aqui para vocês ficarem felizes. Na minha mão direita. E na minha mão esquerda, essa imagem, para vocês olharem para ela e pensarem. Ainda bem que eu não estou partindo por isso nesse Natal. Ok? Viram isso aqui, galera? Não sei que imagem eu vou colocar ainda, mas são imagens boas, com certeza, que vão representar o que eu estou falando. E também um avisozinho rápido aqui para vocês, galera. E que não vai ter vídeo hoje, na parte um pouco mais da tarde, quase à noite, quando eu faço o segundo vídeo. Não vai ter, nem amanhã. Porque, galera, eu estou tirando uma folguinha de Natal rapidinha. Coisa pouca, coisa rápida, coisa ligeira. Mas é bom para eu aproveitar esse tempo mais de boa e passar o tempo sem me preocupar com vídeos. Tá bom? Beleza? Mas depois volto ao normal. Vai ter vídeo amanhã, de manhã, se tudo der certo. Vídeo de Pokémon de novo. Então não vai mudar muita coisa, não. É só um pouquinho mesmo. Se as coisas saíram conforme eu esperava. Então não tem muito o que se preocupar. Maravilha? É isso, galera. Feliz Natal a todos. Para quem não tem Natal, como eu já falei, né? Feliz feriado aí com comemorações. Abraço. E fui! Desculpa qualquer coisa.